Ele fez os arranjos necessários, incluindo na sua rotina, no seu planejamento, o estar aqui esta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu queria saudar também quem nos acompanha aí pela internet, existe toda uma equipe aqui que chega mais cedo, se organiza e se ajeita a fim de dar condições àqueles que moram longe, que estão distantes, mas querem ficar conectados aqui com essa igreja e terem oportunidade também de ouvirem a palavra de Deus pela internet. Outros que congregam nessa comunidade, mas que estão num horário de trabalho e têm a oportunidade de usar um fone de ouvido enquanto desempenham as suas atividades para também receberem a bênção de Deus. Eu realmente espero que a palavra de Deus hoje chegue a cada um de nós na intensidade da nossa sede, da nossa fome de justiça. Hoje eu estava, hoje é um dia daqueles, eu vou querer olhar, ver, assistir esse sermão mais tarde, eu imagino hoje é 26 de outubro de 2015, um dia que eu vou voltar, por várias razões. É um dia marcado por algumas coisas e num momento especial eu me arrumava para vir para cá, eu percebi que havia algo no bolso da minha camisa, uma camisa que foi dobrada pela minha esposa e eu tirei, coloquei no cabide assim que cheguei na última sexta-feira e hoje quando fui pegar a camisa eu percebi que tinha um bilhetinho. Sabe que pastor, os bolsos do paletó, normalmente eles têm uns papeizinhos, são pedidos de oração que fazem, alguns deles são entregues na nossa mão, nós mesmos colocamos no bolso, outras pessoas, as pessoas colocam a mão e deixam aqui alguma coisa e eu percebi assim que tomei que não era um papel normal, um bilhetinho normal, eu reconheci a caligrafia e também a saudação do lado de fora no papelzinho dobrado só podia ser de uma única pessoa, está aqui paixão. E aí eu tive o cuidado de abrir, eu acho que ela fez um pouco as pressas, enquanto nós dobrávamos juntos a camisa na véspera da minha viagem e aí aqui existe a data 17, eu acho que o bilhete é um pouco antigo, deve ter sido para uma outra viagem, mas está valendo mesmo assim, é 5 da tarde do dia 17 de setembro e ela diz assim, você percebe a singularidade aqui, de todos os que eu conhecia e conheço, você era e continua sendo o mais interessante. Podia fazer um ó, mais caprichado aqui. Só ela tem o direito de achar isso, viu gente, só ela tem o direito de achar isso, eu amo a minha esposa, deve estar lá, meu filho numa hora dessa já deve estar dormindo, mas ela disse, bendita as igrejas que tem transmissão pela internet. Eu queria convidar você hoje a a gente estudar um episódio marcante na saída do povo de Israel do Egito. No sábado vimos como Deus se ergue singular, único, quando com mão forte e poderosa tira ser o povo daquela terra. Ontem vimos, especificamente a décima praga, a fé do povo no Cordeiro e a restauração da comunhão em torno dele. E o que marca o êxodo é o povo de Deus reunido nos lares em torno do Cordeiro. Uma cena realmente extraordinária. Na versão do nosso êxodo, nós precisamos ter o selo para encararmos o Senhor de frente e erguemos as nossas mãos dizendo, esse era o Deus a quem nós aguardávamos, isso vai diferenciar outros que contemplarão a mesma cena, mas que chorarão de horror, pedindo para que sejam escondidos da face daquele que está sentado do trono e da ira do Cordeiro. Vimos isso ontem. Pois bem, o povo agora se levanta e depois de ter comido a Páscoa com a mochila nas costas, com os pés calçados, com o cajado na mão, eles saem da terra do Egito e o que nós vemos agora é uma marcha extraordinária e gloriosa em cânticos e uma verdadeira multidão saindo da terra do Egito. Isso me fez lembrar um episódio vivido há um tempo atrás. Eu tive um amigo muito especial que financiou uma viagem para mim e para minha esposa e nós tivemos a chance de, durante quatro semanas, visitarmos pontos, os principais pontos da reforma lá na Europa. Esse foi um amigo que eu conheci quando eu coportava, foi um cliente da coportagem, num período em que eu vendia livros para poder pagar a faculdade, eu conheci um homem, nós nos tornamos amigos, ele esteve no meu casamento, ele foi até a universidade, até o NASP, ele viu onde eu estudei e em algum momento, num diálogo, ele soube que era um sonho meu visitar alguns lugares da Europa, eu havia dado um livro para ele e a partir daí surgiu o diálogo. Então, com a ajuda de um amigo que havia morado na Europa, nós montamos um roteiro, eu e Jane passamos por sete países e foi uma viagem bastante corrida e parte do nosso roteiro, nós fizemos uma parte de avião lá dentro da Europa, uma parte fizemos de trem e a outra parte fizemos de carro. E a parte que cabia o carro era, a gente desceu no aeroporto de Berlim e lá tiramos um carro. Eu havia, logicamente, no planejamento da viagem, feito apenas uma única solicitação no aluguel do carro, precisaria ter GPS, porque você imagina, seria impossível transitar e rodar o que a gente precisava sem o auxílio de um sistema de navegação. Então, pedimos com o GPS. E aí você entra naquele drama, você chega num país como a Alemanha, com aquele idioma, alguns chegam a dizer que a vida é muito curta para se aprender o alemão, você chega lá e você solicita o inglês e a pessoa diz, claro, lógico, mas você também não fala o inglês. Mas aí começa aquela coisa, mas nós nos comunicando, e eu com esse meu inglês navarro, ali no balcão, retirando o carro, eu pude entender que o carro que nós havíamos alugado não tinha ali. Então, a mulher disse que nós precisaríamos pegar um outro carro, mas como havia uma exigência no aluguel desse veículo, que precisava ser com GPS, o único que ela tinha no pátio para me oferecer no lugar daquele que eu havia contratado, era, e aí ela coloca a chave em cima do balcão e eu vejo aquele negócio se arrastando para o meu lado, assim, e dava para ver pela chave que era uma BMW. Nossa! Para mim, que BMW era apenas uma coisa que você via raramente, ou quem sabe pela televisão, agora eu ia ter condições de dirigir uma BMW nas freeways da Alemanha. Eu fiquei tão empolgado que eu, a partir daquele momento em que a mulher entregou a chave, eu já não consegui me prestar atenção em absolutamente mais nada, e não me esforcei em prestar absolutamente mais nada, porque a minha única coisa que eu podia pensar naquele momento é que eu ia dirigir uma BMW. E a Jane ali se esforçando, e a mulher explicando, e a pólice de seguro, aquele negócio todo, entrega para cá, ensina para lá, e assina aqui e vai. Não importa, eu peguei a chave e fui. Peguei aquele carro. E nós saímos. E aí, ali, durante alguns instantes, saboreando aquele novo momento, vendo aquela quantidade de botões, o GPS que já era, vinha de série do carro, uma coisa incrível, extraordinária. E aí colocamos o endereço do primeiro destino e dali saímos, do aeroporto. Nós tínhamos um percurso longo e cuidadoso a ser feito. Nós desceríamos até a região de Dresden, visitaríamos Wittenberg, a igreja onde Lutero pregou as 95 teses. Depois sairíamos da Alemanha, iríamos até a República Tcheca, em Praga, voltaríamos para o sul da Alemanha, em Munique, visitaríamos um campo de concentração, depois entraríamos na Suíça. Estava tudo planejado. E tínhamos alguns dias para fazer todo esse percurso. Você sabe que a Europa, ela é bem pequenininha, você vai de um país para o outro com muita facilidade, mas ali havia todo um roteiro. Depois de ter feito esse percurso e esses pontos essenciais do nosso roteiro, tanto na Alemanha quanto na República Tcheca, nós descemos os Alpes Suíços, que era uma coisa fantástica, extraordinária. E a ideia era que nós deveríamos chegar a Zurique e a Genebra, mas no meu planejamento eu disse, eu preciso ver aquelas paisagens que a gente só vê em foto, em quebra-cabeça, aquelas assim. Então nós descemos pelo meio dos Alpes. A paisagem estava linda, era um branco, uma neve, aquelas montanhas com neves eternas, era uma coisa bonita. E eu fiquei encantado porque o asfalto, apesar de a neve por todos os lados, o asfalto pretinho, limpinho, aquela coisa linda. Eu falei, como é que eles conseguem, né? E eu ali empolgado, dirigindo o carrão naquelas rodovias e tal. Mas daqui a pouco a estrada com aquela lisinha, pretinha, começou a ficar um pouco marrom e começou a... E você sabe, a neve suja é uma coisa tão, né? Mas daqui a pouco, meu amigo, não era nem mais marrom, era tudo branco, eu estava dirigindo sobre o gelo. E eu percebi que eu deveria diminuir a velocidade, porque as condições da pista e o desempenho do carro não podiam combinar com a alta velocidade. Então, quando eu vi, eu já estava me arrastando ali. Mais do que aquilo que eu estava andando, eu estaria correndo um perigo. E eu tinha uma esposa ao meu lado e um casal de amigos no banco de trás. E nós estávamos juntos, um amigo muito especial, inclusive deve estar olhando a gente aqui, um abraço para o Dani. E aí, saímos ali. E aquela agonia, eu comecei a ficar tenso. Eu não trouxe as fotos e os vídeos aqui, porque eu passaria muita vergonha diante de vocês. Mas ele teve o desplante de filmar do lado de trás, rindo, e eu nervoso ali, imagina aquela coisa. O meu problema é que outros carros passavam com um desempenho melhor por mim. E eu sabia que eu não podia andar mais do que eu estava andando. E aí eu falei assim, eles devem andar com correntes no pneu, porque é assim que se faz, né? A gente vê em filmes. E eu pude reparar ali, baixei o vidro e vi que eles passavam e não estavam com correntes. Mas não pode ser um negócio desse. E eu não podia me arriscar a andar mais rápido. O GPS me levou, e eu gastei muito tempo para fazer um curto percurso, e o GPS me chegou a ter um determinado lugar que acabava a estrada. E eu falei, não pode. Até então, ele não tinha dado um erro àquele GPS. E aí eu voltei para ver se ele recalculava a rota, se repensava no negócio. Mas não, aí depois eu voltava e dava naquele ponto. Até que nós estacionamos ali e fomos perceber que era como uma espécie de uma estação de trem. A partir daquele momento, a neve impedia o uso das estradas dali para frente. E eles, prevendo esse tipo de limitação, eles arrumaram um jeito. Você tinha que tomar o trem e o seu carro também subia numa locomotiva aberta. E você colocava o carro ali e ia para o vagão que era climatizado. E aí até você descobrir que esse era o negócio. E aí fizemos uma parte desse percurso, e com o carro em cima dos trilhos, até que chegamos no outro lado, ao sul, numa tríplice fronteira. Mas eu estava inquieto. O perigo e o susto parecia que já havia passado. Mas eu estacionei ali. E eles já estavam olhando e batendo fotos. Era uma estação de esqui. E eu incomodado com aquele negócio. Aí eu fui nos carros do lado, que estavam estacionados assim. E aí eu fui perceber que os pneus eram diferentes. Eles não eram maiores, não tinham dentes. Mas eles eram diferentes. E aí eu percebi que havia assim uma expressão, um nome assim nos pneus. Que é pneus para neve. Snow tired. E aí eu fui no papelzinho que a mulher tentou me explicar lá no aeroporto, que eu não estava ouvindo mais nada. Eu só queria dirigir a BMW. E aí eu percebi lá duas coisas. A primeira, esse carro não pode sair da Alemanha e ir para países como Polônia, República Tcheca. Nossa, eu tinha passado uns quatro dias lá e não podia ter ido. E a segunda coisa, ela ainda sublinhou assim. Este carro não está equipado com pneus para neve. Você vê o risco. O risco de você, na euforia de alguma novidade, de alguma coisa, você não prestar bem atenção nas instruções. Se você não presta atenção nas instruções do fabricante, você corre grande perigo. O que nós vemos agora no êxodo é uma sucessão de eventos que dão errado pela pela falta de atenção nas instruções, pela falta de confiança naquele que dirigia seu povo e tinha todos os elementos para equipá-lo, para que pudessem fazer uma travessia segura. por isso, por gentileza, capítulo 12 do livro do êxodo. Foi onde nós paramos ontem e é onde exatamente vamos retomar hoje. Queria apenas lembrar que você deve avisar todo mundo, amanhã as crianças precisam ser trazidas à igreja. Não poupe os seus filhos de uma noite, quem sabe, um pouco mais cansativa, ainda que precisem acordar cedo no dia seguinte. Não poupem os seus filhos, anuncia, liga para os seus amigos, manda uma mensagem de texto, manda um recado, mas avisa, amanhã elas não podem faltar à igreja. Vamos retomar, êxodo capítulo 12, repare os versos 30 a 32. Essas são as palavras do faraó, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tem lhes dito, ide-vos embora. Isso é o verso 32. E olha o que ele diz na última frase, e abençoai-me também a mim. Repara nas palavras de faraó, ele diz, vão embora daqui de uma vez, leva tudo que vocês têm, como vocês têm pedido desde o começo. E aí agora ele diz assim, e me abençoa também a mim. Você vê a ironia aqui do faraó, depois de tanta desgraça, esse é o contexto da décima praga, ele tem o seu filho morto diante de si, e agora movido pelas forças da realidade, ele diz, vão embora daqui, e por favor, também me abençoem. Isso ele diz depois de, olha o verso 30, levantou-se faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, e não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite, faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tem lhes dito. Repare o verso 17 do próximo capítulo, do capítulo 13. Ou melhor, antes disso, por gentileza, dois versos ainda do capítulo 12, pulei aqui, o verso 36 e o 37, duas informações importantes, não devem ser ignoradas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Verso 37, assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote. Cerca de, quantas pessoas diz aí a tua Bíblia? 600 mil a pé, somente os homens, sem contar mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que aproximadamente 2 milhões de pessoas deixaram a terra do Egito naquela madrugada. Imagina só, 2 milhões de pessoas. O interessante é que os egípcios, eles foram os seus patrões, e eles pediram coisas, como se fossem salários atrasados. É dito no diálogo com Abraão, que nós vimos isso no sábado, que Deus disse a eles, eles serão reduzidos à escravidão, mas sairão de lá com grandes riquezas. Deus já havia previsto isso. E os egípcios acharam graça aos olhos dos egípcios, e eles o temeram devido a toda aquela manifestação do poder de Jeová, e tudo o que eles pediram, pediram, eles receberam. Estes, estas riquezas, essa prata, esse ouro, esses tecidos, e todas essas coisas, foram exatamente o que mais tarde foram utilizados na construção do tabernáculo. Deus estava com tudo planejado. E agora, na madrugada, saem cerca de 2 milhões de pessoas. Você imagina só. As ordens foram dadas, eles saíram, cada um marchando sob a bandeira de sua própria tribo, 12 delas, e tomaram rumo em direção ao deserto. Pois bem, agora sim. Versos 17 e 18 do próximo capítulo, do 13. Olha só, que coisa fantástica. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não, olha aqui, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, mesmo sendo mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A revelação nos diz... Que o povo tinha o espírito deprimido pelo longo cativeiro. A revelação nos diz que eles se sentiam embaraçados pelas crianças, pelas mulheres e pelo rebanho. E eles tinham pouco conhecimento de Deus e pequena fé nele. E eu queria que você gravasse uma frase aqui. Nem sempre o melhor percurso entre dois pontos é uma linha reta. A matemática diz que pode ser o menor percurso, a menor distância, mas nem sempre o melhor percurso é uma linha reta entre dois pontos. Essa noite provavelmente eu esteja falando para um monte de gente que tem percebido que em sua trajetória cristã, que em sua vida anda dando voltinhas, zig-zagueando por ali e por aqui. É possível que nessa noite eu esteja falando para algumas pessoas que tinham as coisas muito bem definidas e planejadas. Que imaginavam que iam sair daqui e que iam chegar lá e que tinham algumas referências ao longo desse caminho, mas perceberam pela providência, pelos percalços, pelas intercorrências, que não foi tão simples assim. Sair daqui e ir para lá. E de alguma maneira o Senhor os conduziu, mesmo nos erros ou quem sabe nos acertos, pelas providências e pelos impedimentos. E você percebeu que você deu um grande balão para sair de lá e chegar aqui. É possível que eu esteja falando para alguns que saíram daqui e ainda nem chegaram lá, mas parece que estão assim, ainda no meio do percurso, zig-zagueando. Deixa eu dizer a você, se você se arriscar a permitir que Deus conduza a sua vida, ainda que Ele não lhe conduza por uma linha reta, num caminho mais, quem sabe mais simples, mais rápido ou mais fácil, por favor acredite, Ele considera todos os elementos ao longo do percurso e Ele vai conduzir você exatamente pelo caminho que vai ser melhor para você chegar do outro lado. Ora, no clássico filme da década de 50, Os Dez Mandamentos, Ramses, quando liderando o seu exército no encalço do povo de Israel, Ele chega a dizer, o Deus de Moisés é um péssimo general, não lhes deu condições de rota de fuga. Não, não deu mesmo, sabe por quê? Porque no plano de Deus, não havia a mínima chance de eles fugirem de mais nada. Ele os conduz por um caminho em que diante de si tem apenas o mar, sem condição nenhuma de trafegar ou navegar à direita ou à esquerda. Pois bem, o exército enfurecido de Faraó se emparelha e vão atrás dele. Agora, nesses caminhos de Deus que às vezes não tem muita lógica, nós temos um arsenal, um vasto exemplo, vários exemplos de que a lógica de Deus não respeita a nossa matemática. ou você, se lhe fosse dado o privilégio de planejar a salvação do planeta, você pensaria sinceramente do Todo-Poderoso se fazer carne e habitar entre nós. Quem sabe você até poderia pensar, não, ele desce para salvar, mas vamos pensar numa entrada triunfal, com trombeta, com poder, vindo em esplendor, rasgando os céus, afinal de contas, é o rei, o rei está vindo. Não, ele pensou diferente. Ele chamou uma adolescente. Sim, a expressão usada por Isaías, dizendo que a virgem conceberia, é uma expressão usada apenas para moças até 17 anos. Ela era uma adolescente. Virgem. Noiva. Podia ter pego uma casada, ou uma recém-casada, ou uma prestes a se casar. Ele não, ele fez assim, desse jeito. Uma virgem noiva. Para ter em seu útero, e conter em seu útero, o rei do universo encarnado. Você acha que essa é uma lógica que respeita a nossa matemática? E aquele problema lá, entre o exército de Israel, liderado por Saul, e o exército dos filisteus, liderado por Golias, você, sinceramente, acharia a melhor opção acabar com toda aquela afronta ao exército e ao Deus de Israel, usando um adolescentezinho, cheirando a ovelha, miudinho, sem muita força, sem ter condições de erguer uma espada, ou usar uma armadura? Sim, mas foi isso que Deus fez. Ele pegou um menino, tirou de trás das ovelhas, e disse, basta aqui uma pedra. E fica claro, Davi, Davi chega à saúde e diz assim, fica tranquilo, deixa que eu resolvo isso aí. E se você pensa que ele está muito orgulhoso, e cheio de si, de suas habilidades, você está muito enganada. Porque quando ele conversa agora ali com Saul, ele deixa muito claro, não, fica tranquilo, eu estava outro dia cuidando das ovelhas do meu pai. Vem um urso, matei. Vem um leão, eu matei, o Senhor os deu a mim. Então, esse é um outro detalhe. Sabe o que preparou Davi para o gigante? Foi o urso e o leão. Às vezes você acha e reclama que vem uma ou outra dificuldade na sua vida, mas por favor, tem uma coisa pior para você resolver lá na frente, e Deus vai dando para você em doses homeopáticas, para que você, na experiência do urso e do leão, possa encarar o gigante. E aí agora, quando ele está diante dele, Golias acha um absurdo mandar um menino? Você acha que eu sou um cachorro? O que você está vindo com isso aí? Pelo menos um equipamento para a gente lutar de igual para igual? Ah, não. Davi não está cheio de si, porque ele olha para o gigante e fala, não, você vem contra mim com esse negócio todo aí. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança não está nele, em sua habilidade. Mas ele pega. Diz inclusive que ele pegou cinco pedras, sabe por quê? Porque Golias tinha quatro irmãos e ele foi para matar a família toda. Você acha realmente que Deus está usando a lógica, a sua matemática? Deus não respeita isso. As coisas são diferentes. Nem sempre o ponto A para o ponto B é um caminho reto, fácil, simples, rápido. Não, nem sempre. E agora o povo está diante do mar vermelho. Ah, que coisa extraordinária. Repare. Ainda no capítulo 13, versos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa é a descrição. A senhora White diz que a nuvem era o estandarte de seu chefe invisível. Era a confirmação de que eles não estavam sozinhos. E mais tarde, nas questões entre Deus e Moisés, nos diálogos, e vamos ver isso mais claramente, depois de amanhã, na quarta-feira, Moisés deixa claro. Por favor, por favor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Pois bem, nas palavras da serva do Senhor, a nuvem era o estandarte invisível do seu comandante. Eles marchavam sob a bandeira do Deus Todo-Poderoso, de dia e de noite. E foi exatamente para aquele lugar que a nuvem os conduziu, diante do mar, sem nenhuma rota de fuga, porque eles não precisariam dela. É na crise que o caráter se revela. Repare, verso capítulo 14. Ah, eu começo agora a ser múltiplas agonias desse povo. Mas confesso a você que num lapso de honestidade, parando para pensar um pouquinho, quantas vezes eu faço pior ou igual. Êxodo capítulo 14, versos 9 a 12, dizem assim. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaerote, de fronte de Báuzerfom. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora olha só, olha só, vê se não dá vontade de desganar esse povo. Disseram a Moisés no verso 11. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos lá no Egito ainda? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos foram a servir aos egípcios, do que morremos no deserto. As pragas parecem que não foram suficientes, nem a primeira, nem a segunda, nem as dez em sucessão, nem tampouco a noite da grande libertação na décima praga. Parece que não nada daquilo havia sido suficiente para alimentar a fé daquele povo. Um coração escravizado. Eles não sabiam nada além do látego do capataz, nada além dos grilhões que o prendiam ali. E eu quero dizer a você, o povo começa a murmurar e considera a relativa segurança do Egito melhor do que a distante, talvez incerta, terra prometida, reação natural de escravos. Mas permita dizer uma coisa a você. Nós, além da libertação externa, dos empecilhos, dos embaraços, muitos de nós precisamos de libertação interna. É aí dentro da alma, é aí dentro do coração. Muitas dessas prisões, elas são de caráter emocional, resultado de traumas, de desilusões, de traições. Muitas vezes, muitas vezes, de afeições não correspondidas. Ficamos cheios de marcas, desconfiados o tempo inteiro, sempre na defensiva. Olhando por trás de cada gesto daqueles que nos cercam, como que havendo um outro interesse. Algo atrás das intenções. Ficamos, muitas vezes, cheios de desconfiança. O que será que estão querendo dizer? O que está por trás disso? O que está por trás daquilo? Sempre assim, desconfiados. E assim, jamais seremos livres e realmente felizes, porque parece que sempre há algo que... Nós precisamos de libertação interna. Nós precisamos de paz. Que nos liberte de tudo aquilo que compromete as nossas relações. São fantasmas constantes, assombrações de um passado, quem sabe, machucado pela educação ruim, por traumas, por abusos. O Senhor está para libertar seu povo. Não somente dos abusos do Egito. Mas do espírito da escravidão. Há algo em nós que precisamos de libertação. Somos tão diferentes uns dos outros, não? A coisa aperta para você de um jeito, para mim de outro. E nessa confusão toda de vidas assim, em pedaços, nós nos reunimos como igreja, muitas vezes, e nos apresentamos diante do Senhor assim, em pedaços. No conjunto de um monte de seres despedaçados, nós viemos cultuar o Todo-Poderoso, na perfeição de sua santidade, na beleza de sua grandeza. Tudo isso ele já previu. Nós precisamos de restauração, de libertação interna. Muitas vezes, ao som de ameaças, de incertezas, nós nos voltamos para a velha vida, a vida imunda e nojenta, do pecado, com as nossas pequenas vontades, e nossos pequenos reinos. E às vezes, sabe o que nós achamos? Que não está valendo a pena a carreira cristã. Espírito de escravos, o Senhor precisa nos libertar daquilo que está nos ameaçando lá de fora, e disso que está nos matando lá de dentro. Mas agora vem. Existe em dois versos, ou três versos aqui, agora. Três imperativos e uma certeza. Três ordens, três comandos e uma certeza. Repare. Verso 13, ainda no capítulo 14, o verso 13 diz assim. Moisés, porém, respondeu ao povo. Aquela murmuração, aquela reclamação. Moisés responde ao povo. Não tem mais. São 366 ocorrências na Bíblia, que insistem com seus leitores, não tema. 366 referências. É uma para cada dia, e ainda dá uma de gorjeta. O medo paralisa, o medo compromete a razão. E a primeira expressão que Deus usa com o seu povo, usando o profeta, é não temas. Não temas, porque o que o medo consegue fazer com a gente. O que o medo impede que a gente alcance. O que o medo, o que o medo provoca em nós. É uma coisa horrorosa. Então, Deus precisa aliviar os temores do seu povo. E Ele manda o recado. Não temam. E o segundo imperativo, a segunda ordem aqui, já vem na sequência, depois da vírgula. Aquietai-vos. Deus está dizendo o seguinte, você precisa respirar mais fundo, e recobrar os seus sentidos, você precisa recuperar o seu juízo. Você não está raciocinando. O medo está te paralisando, o medo está mexendo com você. Você está assombrado e horrorizado. Então, por favor, não tema. E se aquieta. Quem sabe hoje essa seja uma das grandes dificuldades, nessa vida maluca que a gente leva. Recentemente, eu tomei uma decisão. Eu tenho um celular. E a gente, às vezes, entra num negócio, entra no outro. E eles inventaram, nesses aplicativos que conectam a gente com uma série de coisas, e redes sociais, e outras ferramentas, eles inventaram a tal das notificações. Ora, se você não desabilitar essas notificações no seu celular, você não para quieto um minuto. Porque o tempo inteiro está ali, plic, plic, plic. O tempo inteiro está te dizendo que alguém fez alguma coisa, que alguém foi para algum lugar, que alguém comeu não sei o quê, que alguém dirigiu não sei das quantas, que alguém está se sentindo não sei como. Está o tempo inteiro assim. E a gente fica, a gente não desliga. A gente não despluga. Está o tempo inteiro assim. E vem para cá, e vem para cá. E quando não mandam nada, a gente fica vendo se alguém fez alguma coisa. E vive ali. Outro dia eles viram. Um jovem com menos de 20 anos, checa as suas redes sociais 153 vezes por dia. Quando o negócio não chama ele, está parado, sem notificações, mais de 150 vezes. Virou uma compulsão. O mundo mudou. O comportamento das pessoas mudou. Por isso não dá para se aquietar. Não dá para se sossegar. Existem alguns pastores preocupados com isso. Hábeis, hábeis escritores, têm dito que a solitude, uma disciplina espiritual, já quase não é exercida por ninguém. Ninguém consegue parar mais. Deus está dizendo, não tenha medo. E está dizendo, shh, quieto. Estou planejando com o Vitor um negócio aqui para o sábado à noite. Eu sei que vocês estão aqui, é Halloween, não sei o quê, e vai ter um negócio na quadra. Antes do negócio na quadra, nós vamos fazer um J.A., nós vamos ajustar um horário. Eu estou planejando com o Vitor ainda, estou com uns negócios na minha cabeça aqui. Quero ajudar você a perceber que o negócio está feio aqui. Então, a gente não para mais. Perceba a sequência. Agora foram duas ordens e agora vem uma certeza. Olha o que diz. Permita-me repetir. Não tem mais. Aqui é Taivos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Essa pedra no sapato de vocês vai ser removida. Esse problema aqui eu vou exterminar. Olha o 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. As nossas batalhas, quando assumidas pelo Senhor, têm apenas um único resultado. Vitória. Eu vou repetir, e você vai caprichar no amém. As nossas batalhas, quando lutadas pelo Senhor, têm apenas um único resultado. Vitória. Vitória. O Senhor pelejará por vós. Essa bronca não é mais sua. Isso tem que ver com Ele. Na página 100 do livro Caminha a Cristo, a senhora White diz, que tudo o que diz respeito ao nosso bem-estar, atrai o seu imediato interesse. Nenhuma lágrima que você veta, nenhuma sensação que você tenha, nenhuma dor que te venha ao coração, nenhum peso que sobrevém à alma, Ele não consiga compreender, e não consiga se compadecer de você. Mexeu com você, mexeu com Ele, percebe? Machucou você, machucou Ele. Essa é a verdade bíblica. O Senhor pelejará, e vocês se calarão. Vede a grande libertação. E aí vem, vem a terceira ordem. E você consegue perceber no verso 15. Diz-se o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é a questão. Permita-me dizer a você, Deus tem um código de honra inalterável, meu amigo. Ninguém que confie nele chora sozinho. Deus tem um código de honra inalterável, ninguém que confie nele chora sozinho. Quando você chora, Ele sente o gosto do sal em seus lábios. Nenhuma lágrima que você derrame, Ele não consiga perceber. Marchem. Aqui está a parte humana. Depois de acalmá-los, Deus pede que marchem. Em silêncio. E sem levantar uma única espada. Porque Deus não precisa de nossas palavras ou de nossas armas. Em silêncio. Peça que marchem. Sem palavras. Sem armas. É o suficiente. Para Ele resolver a questão. Sim, eu disse a você no começo. Eu vou voltar ao dia 26 de outubro de 2015. Eu vou assistir isso daqui. Porque exatamente hoje, essas palavras e a mensagem dessa noite, tem um significado especial para a minha vida. No verso 19. O anjo de Deus, se você observar na tua versão, seja em qual idioma, você vai perceber que esse anjo está em letra maiúscula. E todas as vezes que isso acontece, é o anjo do conserto. A personificação do próprio Deus. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Sabe porquê que o anjo foi para a retaguarda? Sabe porquê que a nuvem foi para a retaguarda? Porque era lá que estava o problema. E Deus vai se mover sempre para onde vier o seu problema. Você diz amém? Fantástico. A descrição agora é incrível. Perceba o verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram qual muro? A sua direita e a sua esquerda. Consegue imaginar uma coisa dessa? Marchem. Marchem. Percebe? Qual muro? A direita e a esquerda. Não apenas parou de correr. Deus levantou uma parede em cada lado e agora diz. Entrem pelo meio do mar. Que coisa extraordinária. Em terra seca, dois milhões de pessoas. Tendo o hálito enfurecido dos cavalos e dos soldados do faraó atrás de si. São impedidos por uma coluna extraordinária de fogo. Afim de dar tempo a todos, crianças, jovens, velhos e todo o rebanho e todos os seus pertences. Para entrarem pelo meio daquele mar. Ah, meus amigos. Como se não bastassem as pragas. Como se não bastassem todas as manifestações poderosas de Deus. Agora você vê duas paredes de água salgada se levantarem. E aquela vasta multidão se ingrar àquele poderoso mar. Para chegarem ao outro lado, até a outra margem. O que eu não daria para ver essa cena? O que eu não daria para respirar essa atmosfera de grande libertação? Minha esperança é que no milênio ele passe um filme lá e mostre como é que foi esse negócio. No verso 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o mar ao romper da manhã retomou a sua força. E os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os exércitos dos egípcios no meio do mar. Não é extraordinário. Vamos ver na quarta-feira que Moisés, numa tentativa ali solitária, matou um egípcio e tentou esconder um corpo. E Deus de uma vez só sepultou um exército inteiro. A batalha não é sua. Nem mesmo a sua batalha é só sua. Esse negócio de você sair do Egito e ir para a terra prometida. Esse negócio aí, que é a sua maior batalha. Ela não é só sua. Permita que ele peleje por você. Permita que você vá atrás. Marchando sobre o estandarte de Jeová. Permita que você veja as maravilhas de tê-lo consigo. De ele ser a sua retaguarda, a sua guia. Permita. Permita. Na versão do nosso próprio êxodo. Você pode achar que você tem o melhor roteiro. Você pode duvidar da capacidade de Deus. Você pode duvidar do interesse de Deus. Isso ocorre com muita frequência. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Deus esqueceu de mim? Deus esqueceu. Por que Deus não intervinha nessa situação aqui? Você pode achar, inclusive, que é a mais segura vida que você tinha antes. Ela representava menos ameaças. Você pode achar mais segura a vida do Egito. Mas o certo é que ele tem guiado o seu povo. Para a gente encerrar. Eu trouxe algo hoje. É a versão do seu próprio êxodo. Numa visão extraordinária. Serva do Senhor. Foi sua primeira visão. E o Senhor a repetiu outras vezes. É relatado, pelo menos, em três de suas obras. Com nuances diferentes, com contornos diferentes, com ênfases diferentes. A mesma visão. Visão do meu e do seu êxodo. A visão do povo de Deus caminhando pelo caminho estreito. A que eu queria compartilhar com você hoje. Que tem mais elementos com o que nós pretendemos aqui nessa semana. É que foi registrada no livro Vida e Ensino, no capítulo 31. Eu tive o trabalho de colocar para você acompanhar a leitura ali no telão. Mas me permite, eu quero ler daqui. Enquanto estive em Battle Creek, em agosto de 1868. Sonhei que estava com uma grande multidão de pessoas. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício. E do outro, uma muralha lisa. Alta e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita, que concluímos não poder viajar mais com as carroças carregadas. Desatrelamos os animais para que, com parte da bagagem, pudéssemos prosseguir a viagem a cavalo. Seguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha, para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isto, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro à parede, nos compelia para o precipício. Reciávamos cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar nos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, diz ela. Uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo caminho estreito. Tornando-se o caminho ainda mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamos-nos e prosseguimos a pé. Em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da alvíssima muralha. Estas foram ávidamente agarradas por nós, para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito, que concluímos poder viajar com maior segurança, sem o calçado. Assim, descalçamos-nos e fomos certa distância. Logo, decidimos que poderíamos viajar com mais segurança, sem meias. E estas foram tiradas e viajamos descalços. Pensamos então naqueles que se não haviam acostumado com privações e agruras. Onde estavam estes tais agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar agruras. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Aumentou o nosso perigo de cair do caminho. Comprimíamos-nos a muralha branca e não podíamos, no entanto, assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando. Temos apoio de cima! Temos apoio de cima! As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho estreito. Estremecíamos ao ouvir o rumor da folgança e orgia que pareciam vir do abismo. Ouvimos o juramento profano, a calhofa banal e cânticos baixos e vis. Ouvimos o cântico de guerra e a canção de dança. Ouvimos música instrumental e altas gargalhadas de mistura com pragas, gritos de agonia e pranto amargurado. E ficamos mais ansiosos do que nunca por nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo, éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso das cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Notei que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede assim manchada. Este sentimento não durou, senão um momento, visto que logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás, saberão que antes deles, outros passaram pelo caminho estreito e difícil. E concluirão que se outros foram capazes de vencer, eles próprios poderão fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Chegamos finalmente a um grande despinhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar, os pés, nada em que pudéssemos repousar. Devíamos então depender inteiramente das cordas que tinham aumentado até o tamanho do nosso corpo. Ali, estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagamos em íntimo cochicho, em que estará presa a corda? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe do rosto e as veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam duas vezes seu volume usual. E ouviam-se-lhe gemidos, abafados e agonizantes. O suor caía-me do rosto e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta! Estava diante de nós, fracassássemos ali e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido passadas em vão. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz, brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e a prata fina, rasteavam o campo. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra, poderia comparar-se em beleza e glória com esse campo. Mas se nos ia possível alcançá-lo, essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas essas palavras, em que estará presa a corda? Por alguns momentos, hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos, nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não nos falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras, Deus segura a corda, não devemos temer. Estas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós, e acompanhadas destas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Meu marido deu então um salto por sobre o metonho abismo, ao belo campo além. Eu segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão, para com Deus experimentamos. Ouvi levantarem-se vozes em louvor triunfal a Deus, eu era feliz, perfeitamente feliz. E ela conclui. Despertei. E vi que pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Que coisa! Essa é a versão do nosso êxodo. Está difícil? Está cada vez mais difícil. Percebe? Você percebe? Como houve uma progressão? Carroças abarrotadas. Apenas os cavalos. A pé. Depois descalços. Depois apoiado apenas em cordas. Nós precisamos nos acostumar a algumas coisas. Nós temos que chegar do outro lado. Vai desistir. Vai ficar pelo caminho. Por favor. Permita que Ele lute as suas batalhas. Permita que Ele seja a tua retaguarda. Permita que Ele se mova justamente para onde está o problema que te tenta roubar a paz. Mas a Jaque vai cantar. Quando planejei a mensagem em casa. Eu julguei que essa música seria muito importante para o dia de hoje. Mas fiquei com vergonha de pedir. E ontem ela disse. Pastor, eu tenho uma música para amanhã. O Senhor quer no começo ou no final. Qual é a música? Perceba. Porque ainda que toda a mensagem seja baseada na travessia do mar. Eu quero dizer para você. Através dessa canção. Deus ainda tem uma outra alternativa. Quando você se vê diante do mar. Se Ele não abrir. Você vai caminhar sobre as águas. Ouça essa canção. Que ela inspire o teu coração. Que ao final dela. Você tenha coragem de se levantar do seu lugar. Eu não vou pedir para você vir aqui hoje. Mas apenas se levantar no lugar onde você está. Para dizer. Senhor, eu quero fazer a travessia. Ainda que as coisas comecem a piorar. Eu quero fazer a travessia. Ouça a canção. Que sirva de estímulo. Aquilo que você precisa. Hoje. Aqui. E agora. Para daqui por diante. É preciso molhar os pés. Para que milagre aconteça. E tocar suas vestes. Para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado. Para que o sacrifício apareça. E esperar por tantos anos. Até que a chuva desça. Para atravessar o mar. Coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado. Para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir. Um lugar pra você. Mas antes você precisa acreditar. É preciso mergulhar na sétima vez. Inclamar mais alto que o mundo. Para então voltar a ver. É preciso crer na cruz. Para tornar-se no novo ser. Esperar só mais um pouco. Até ver Jesus descer. Para atravessar o mar. Onde você precisa acreditar. É preciso crer na sétima vez. É preciso crer na sétima vez. Sem fé. Sem fé é impossível. Mas chega-me a Deus. Pela fé. Os seus pés irão tocar. Se afirme no meio do mar. Para atravessar o mar. Para atravessar o mar. Para atravessar o mar. Mas antes você precisa acreditar. Deus quer abrir. Um lugar pra você. Mas antes você precisa acreditar. Amém. Deus, nos perdoa, Pai, porque mesmo depois de termos visto tantas vezes as Tuas manifestações, insistimos ainda em duvidar. O povo de Israel, se esquecendo rapidamente do que aconteceu, não seguiu os Teus conselhos. Eles chegaram a aceitar a ideia de que a vida velha valia mais a pena. Me permita que nenhum de nós cometa esta insanidade. Cada um de nós em suas próprias questões, em suas próprias travessias, em suas próprias batalhas e embates, possa acreditar que o Senhor pelejará por nós. Nos ajuda a não temer. Nos ajuda a nos aquietarmos. E nos ajuda a marchar. Estamos em direção à terra prometida, Pai. E não devemos comprometer nossa caminhada. Estamos num crescente esta semana. O Senhor tem muito mais a dar. Nós combinamos isso quando eu saí da minha casa. O Senhor tem mais pra dar. Que estes que vieram corajosamente nesta segunda-feira desafiando o cansaço, o sono. Mesmo tendo que amanhã cedo empreender as suas batalhas diárias, que eles tenham a certeza de que foram abençoados ricamente pelo Senhor nesse momento. Que voltem aqui e que não se contentem apenas em investir em si próprios. Mas que possam olhar para o lado, vendo alguns assentos que deveriam estar ocupados, que façam ligações e mandem recados. Porque a sorte de alguns está na balança. Eles não podem se arriscar a perder isso aqui, Pai. Amanhã em especial, eu te peço, prepara as crianças para aquilo que o Senhor quer oferecer a elas aqui amanhã. Prepara o meu coração para que através do teu poder eu seja um instrumento para abençoá-las. Nos despeça com a tua paz. Restaura as nossas forças em ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos aqui amanhã. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto